Oi gente, bem-vindos! Tá começando o Globo Esporte dessa sexta-feira que tem a goleada do Grêmio, tem outros gols da Libertadores, as notícias de Inter e Novo Hamburgo que iniciam a decisão do Campeonato Gaúcho no domingo, mas a gente começa, é claro, com o Grêmio que espantou aquele baixo astral depois da eliminação do Campeonato Gaúcho com uma noite de goleada, uma noite de Lucas Barros. Bom, o feriadão tá acabando, amanhã a rotina volta normal, então é hora de voltar pra casa. A Cássia Lira está em um dos principais pontos de chegada à capital rodoviária e mostra pra gente ao vivo como é que tá a movimentação por lá agora à noite. Boa noite pra você, Cássia. Boa noite, Camila. Olha, nesse momento...